Meditações Diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão Queridos, de volta com o seu devocional Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar em Mateus 21, versículo 2 e 3, que diz assim Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazeimos, e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Querido, você já parou para imaginar como aconteceu essa cena? Jesus passou uma missão a dois de seus discípulos. Esta missão era ir a uma aldeia que estava próxima a eles e encontrar uma jumenta presa e que junto dela estaria sua cria. Um jumentinho que homem nenhum havia montado antes. Se a missão passada a eles fosse encontrar esses dois animais, seria até fácil. Mas a missão era encontrar e levar para Jesus o jumentinho. Ora, não eram animais selvagens que viviam em campos e não tinham donos. Pelo contrário, eram animais de propriedade particular. Primeira lição que tiro desta passagem, meu querido, foi a obediência desses dois discípulos que confiaram no que Jesus disse no versículo 3. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. E eles partiram com essa confiança de que tudo já estava preparado pelo Senhor. E isso nos ensina muito, meu querido. A segunda lição que aprendo vem exatamente do versículo 3 e até lhe faço uma pergunta. Você já se perguntou por que Jesus tinha tanta certeza que o proprietário lhe mandaria o tal jumentinho? A resposta, meu querido, é porque ele sabia que estava a caminho do cumprimento de uma profecia e que essa profecia não poderia ser interrompida. E ela está escrita exatamente assim em Zacarias 9, versículo 9. O versículo 7 nos mostra que a missão foi bem sucedida. Os dois discípulos levaram a mãe e o filho. Observe o que diz o versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. E sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. Queridos, até com os animais, Jesus e seus discípulos foram cuidadosos. Não separaram filho e mãe. Pois o próprio Jesus, dias depois, teria que passar por essa dor tremenda de separação de sua mãe querida ao saber que morreria numa cruz por nós. E para finalizar, meu querido, a última lição que extraio desta passagem está no personagem que não aparece. No proprietário ou proprietária da jumenta e do jumentinho. Jesus disse, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Jesus, ao dizer isso, estava afirmando para os discípulos que refrescassem a memória de quem questionassem com a passagem do profeta Zacarias. Note que ele não disse, Jesus precisa dele, mas sim, o Senhor precisa dele. Na Bíblia, meu querido, o nome de Deus é chamado de Senhor. Sobretudo a tradição judaica cristã pronuncia dessa forma. E até os dias atuais, nós que cremos e tememos o nome de Deus, o chamamos de Senhor. Em outras palavras, Jesus fala que Deus precisa dele. E o mais lindo é que o proprietário liberou, ou seja, conhecia a profecia e temia o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O final dessa passagem é trágico, meu querido. Jesus entra montado num jumentinho para perder a sua vida de forma brutal e cruel, mas nos ensina. E ensina muito, sobretudo, em como confiar e depender de Deus o tempo todo. Confie no Senhor, abra mão daquilo que ele te pedir, como este proprietário abriu mão, não só do jumentinho, mas também da jumenta, e dependa do Todo-Poderoso Deus em todo o tempo da sua vida. Eu quero orar com você. Eterno e glorioso Pai, o Senhor é o Deus da vida. Oramos para que o Senhor nos traga entendimento cada vez mais da Tua vontade sobre as nossas vidas. Oramos para que o Senhor nos fortaleça a vencermos todo e qualquer mal, sobretudo os dias difíceis que estão por vir por sobre essa terra, até aquele dia em que iremos descansar com o Teu Filho Jesus. Assim nós oramos, Pai, reverenciando o Seu nome, que é nome sobre todo nome, em um nome poderoso e majestoso do Teu Filho Jesus. Amém. Querido, eu encerro por aqui. Se o Eterno permitir, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão, com Júlio Falcão, com Júlio Falcão, com Júlio Falcão, com Júlio Falcão. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão, com Júlio Falcão.